Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma história cantada. Quem já conhece a história dos três porquinhos? Prestem atenção. Vamos lá? Era uma vez três porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor era músico E Cícero, caçulão, montador Cada um fez a sua casa Cícero só palhas entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimentos Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar E todas as casas Vai sopar Flu, 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 flu A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos Abridou Grande festa Na floresta O lobo despendou No caldeirão Tchibu! Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mal Lobo mal Lobo mal Quem tem medo do lobo mal Lá, 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 lá Beijo!